Música Fala aí galera, eu sou o Lockheed, sejam todos muito bem-vindos A mais um episódio da nossa série de Jurassic World Arena Junto com o meu amigo mega especial O famoso cachorro manco de Axon Blade, gato estrategicamente anjo Gostou, né, do teu nome novo? Não, é bem esquisito na verdade Cachorro manco, gato estrategicamente anjo É, porque você é um cachorro manco Você tá com um gato na cabeça E você tá com uma asa de anjo Entendi Mas tenha mais respeito com a Minerva O nome dela é Minerva? Hum, eu acho que eu já vi Minerva em algum lugar, hein Do Harry Potter É, Minerva McGonagall É, tô ligado, tô ligado Mas enfim, galera, estamos aqui em mais um episódio dessa série maravilhosa Que pra quem não sabe, nosso objetivo aqui é claro Construir um parque meio que com dinossauros Mas ao mesmo tempo rola brigas de dinossauros Que vão acumulando pontos Porque sou eu e Jackson contra Tu Fica e Riquinho Então basicamente, vamos lá Jackson, hoje eu tenho uma novidade pra galera Uh, qual é a novidade? A novidade é que o cachorro manco, Jackson Blade Vai dançar agora Que ideia é essa, cara? A gente tinha combinado, não tinha? Não, a gente não tinha combinado isso, não Jackson, você vai dançar a música Um, dois, três, pulem Vai Ah não, meu Deus Um, dois, três, pulem Um, dois, três, pulem Não é que ele dançou mesmo, galera Não tinha nada disso combinado Não tinha nada disso combinado Na verdade, a surpresa é que eu coloquei um novo mod Incrível que promete revolucionar Mods de dinossauros É, vocês vão ver Acreditem no pai, o bagulho é bom mesmo Mas antes, a gente tem que decidir já os nomes Dos nossos Indoraptors Que a gente fez um casal de Indoraptors no último episódio Se você não tá assistindo essa série Porque você não tem o sininho ativado Você não deixa o like Você não se inscreve Então faz isso tudo pra você não perder Porque tá realmente muito bom Então, ô Jackson Vai ser Jason e Annabelle Ah, a galera votou Jason e Annabelle? É, foi o que eu mais vi de comentários Era Jason e Annabelle Lógico, tinha vários Tinha, ah, coloca o nome dele de Coruja Zequinha Tudo mais, não Mas o que mais tinha era Jason e Annabelle Ah, então vai ser Jason e Annabelle mesmo Aí Então, ó, galera O pretão é o Jason E a branquinha é a Annabelle Tá ligado? Por que a gente colocou personagens de filme De terror? Porque todo mundo sabe que o Indoraptor É um bicho meio assustador, né No filme, podemos dizer que é um dinossauro meio mau Eu sei que não existe essa parada de dinossauro do mau e tudo mais Mas, por exemplo O Indoraptor e o Indominus Rex Tanto na primeira saga de Jurassic World Tanto na segunda No segundo filme Eles meio que foram os maus, né Da história Porque os outros dinossauros ficavam na dele Ah, não mexe comigo e não mexe contigo Já o Indominus, ele queria mexer com todo mundo E o Indoraptor também Queria matar todo mundo Eles eram, tipo, máquinas de matar, tá ligado? É, eles eram os vilões Exatamente Então, galera Eu acho que o nome de terror combina Mas vamos lá, Jackson Eu vou mostrar pra galera O que que a gente tem que fazer hoje Mas antes A gente tem que colocar esses passarinhos aqui também, Jaquinha Quais? O Confusion Você lembra o que a gente fez? Até hoje a gente não colocou Ah, é mesmo São pássaros eles? São pássaros Olha aqui Botei eles aqui dentro Mano É um periquito, tá ligado? É um periquitinho, velho É um periquitinho da Mongolinha Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Ó, peguei Boa, menino Como é que ele fica? Será que dá pra gente botar dentro daquela gaiolinha ali do jatinho? Não, né? Acho que não Acho que é próprio do rato É, é próprio do modo de rato Galera, vamos deixar ele por aqui Periquitinho Vai comentando nomes aí pro nosso periquitinho Ele podia ser um periquitinho mesmo, né? É, periquitinho Ele tá dormindo, tá dormindo Tá dormindinho Eu acho que ele não cresce muito mais que isso aqui não, ô, Jaquinho Então meio que, tipo assim, não faz muito sentido a gente fazer um ajalão muito grande Pra um bicho que não cresce muito, eu acho É, talvez um um por um Nossa, mas também, Jaquinho Não, melhor ainda Quando a gente conseguir um... É um... Uma base melhor pro nosso indomínio Se a gente coloca ele aqui, ó Não, eu já sei o que a gente tem que fazer, Jaquinho Praticamente, a galera tá falando o bagulho que é verdade Temos que mover todos os animais Faz um buraco aí na terra Aqui fora, é pra fazer Confira no pai Tem que fazer um buraco e fechar Então, pega uma pá, né, Jaquinho Pega uma pá Eu não Tem que cavar na mão, tem que ser na raça Não, não, tem que ser na raça Senão você vai demorar pra caramba aí pra quebrar Tem um monte de pá aí, ó Galera, então O que eu quero fazer é mudar o laboratório inteiro Tá ligado? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma jaulinha aqui, ó Nessa partezinha aqui E aí a gente coloca o passarinho O que que tu acha? Não, é uma má ideia, cara Dá pra fazer, não dá não? É só muita vontade e muita fé Uhum E paciência Ó, e paciência Deixa eu quebrar esse micro-rapto aqui também, galera Esse fóssil A gente tem que arranjar um lugar bonito pra colocar O único problema é que a gente for colocando animal pra cá E aí Aí que dá isso, tá ligado? Ali tem uma cobra chamada Speed Que eu não consigo pegar Deixa eu pegar ela aqui e colocar em outro lugar Essa cobra vai comer o passarinho daqui a pouco, mano Cobra não come passarinho? Ah, em tese sim Então, daqui a pouco ela vai dar só um bitoquinha no passarinho aí, ó Pronto, ó A gente faz assim por enquanto, galera Vocês vão pegar a ideia Vocês vão pegar a ideia O bagulho vai ficar por enquanto apertadinho Mas vai ficar da hora, entendeu? A ideia é que importa, tá ligado? A ideia é que importa, Jequinho A ideia é que importa Exatamente Obrigado por falar a mesma coisa que eu falei A gente coloca aqui assim Obrigado Obrigado por quê? Vou falar a mesma coisa que eu falei Esse Jequinho tá me enrolando, galera Ó, galera Mano, esse aqui vai ficar horrível Mas tudo bem Nossa, Jequinho Ficou muito ruim Nossa Caraca, Loki Até que não tá tão ruim, não, cara Nossa, ficou péssimo a ideia, na real Não precisa dar uma ajeitada, tipo, aqui do lado De um a zero Quanto você dá pra essa ideia aí? Ah, cara Eu dou seis Sinceramente Eu dou zero Caraca, Loki Não tá bonita Eu acho que você podia botar um... Um vidro de outra cor, velho Será que não tem aí, não? Os baú Ah, eu acho que fica muito ofuscado Se deixar o vidro de outra cor Será? Acho que sim Palavra bonita, ofuscado Você inventou agora? Não Bonita Não sabe o que é ofuscado, mano Já não sabe o que é ofuscado, não? É todo... Aquele vidro fica todo fosco Ah, entendi Tá, agora fecha ali, Jackson Que eu vou mostrar pra galera Vai fechando ali Pega aqui o vidro aqui Tá, mas como eu vou colocar os animais dentro? Não, não, não Aí vai ser só o confusão Os outros animais eu vou colocar em outro lugar ainda Ah, tá Entendeu? Tá, mas como vai colocar o confusão ali dentro? A gente pega ele no negócio, ué Cadê ele falando nisso? Ele deixou a porta aberta, Jackson Ah, então ele tá aqui do lado de fora E não deve ter ido muito longe, não Confusão Jackson, deixou a porta aberta, Jackson Calma, calma A gente vai achar ele Não é tão difícil de encontrar ele É difícil pra caramba Você já viu o tamanho do D? É mó pequenininho Não é tudo bem Procura aí dentro Vou fechar a porta Que eu procuro aqui do lado de fora Mano Confusão Cadê você? Mano, por que que tem uma ovelha Dentro do nosso laboratório, velho? É isso que a gente tem que arrumar, mano Por que que tem uma ovelha, mano? Um porco Olha, vou dar uma dica Começa com S Jackson, quase que eu mato o passarinho, Jackson Ah, qual é, Loki? Tá tu ficando, mano? Mano, não, velho É porque ele tava no cantinho Eu fui matar o porco E pegou nele Já achei Coloquei ele aqui dentro Aham Só fechar ali, ó Fecha ali E coloca Bom, vamos lá, galera O mod que eu queria mostrar pra vocês Que é surpreendente É incrível É esse mod aqui, velho Industrial Rainy Ale É tipo, muito da hora, velho É sério Confia no pai Olha só Aqui nesse mod Tem como a gente fazer uma Cerca elétrica Que é um bagulho que eu nunca vi na minha vida De tão bonita que ela é, Jackson Tipo Imagina tudo que você já viu Em mod Imagina Esquece tudo Imagina aí Porque não é nada daquilo Né? Que? Exatamente, mano É revolucionário Galera, eu vou mostrar pra vocês Mas antes Se vocês gostam de Jurassic World Arena Já vai deixando o seu likezão aí embaixo Se inscrevendo no canal também Que é muito importante Ativando o sininho daquele jeito Vocês sabem que isso ajuda Imensamente o canal E é muito potente Muito potente Mesmo Tá, vamos lá Vamos fazer aqui Ó, Jaquinho Vou te mostrar como essa cerca elétrica funciona E tu vai ficar em prantos e barrancos Uhum Você acredita em mim? Eu acredito, cara Pra você ter colocado Ficou até que da hora, hein, mano Hum Cadê? Ó Não, não Aqui o bagulho Agora é só a gente fazer assim Ah, tá É, ficou mesmo Eu disse que ia ficá-lo aqui É, só que eu acho que esse vidro aqui Ainda não tá combinando, velho Não tá Não tá Ornando Como eu posso dizer Tá ligado? Ah, na dúvida A gente vai mudando de pouquinho em pouquinho É, pode ser Pode ser Ah, não consigo quebrar o bloco ali Bizarro Aqui em cima Ah, calma Ah Por enquanto vai ficar assim mesmo A gente coloca ali agora o outro bloco ali Beleza Quebra ali também Coloca Mano, construir no alto assim é chato pra caramba, né Coloca aqui Uhum Coloca aqui, beleza, galera Não, aqui ficou feio Quebra aqui Onde você tá, Jackson? Eu tô colocando os animais no buraco Como você tinha dito Ah, tudo bem Beleza, galera Isso aí vai ser tipo uma mini jaulinha, né Podemos dizer assim Onde a gente vai colocar os animaizinhos ali Ali dentro Que bonitinho Tá ligado? Obviamente vai ter planta e tal Porque tem que esperar crescer ali o matinho Na verdade pra crescer o matinho A gente vai ter que botar outro matinho ali, né Se eu não me engano é isso, né É mesmo, né Tem que ter pelo menos um latinho Pera aí Deixa eu pegar Tem como pegar aqui? O bloco? Ah, só se tivesse o kit touch Não, não, não Não tem como pegar o bloco com a mão, Carrie É um não, né Ah, eu acho que não Sério? É, não Não dá não Oxi, depois a gente tem que botar o matinho aqui Então pra crescer Mas enfim, galera Olha só As cercas que eu fiz agora Eu vou mostrar pra vocês Que elas são realmente Muito ilegais E muito diferentes Vem cá, Jackson Vou te mostrar também Deixa você terminar de fazer o bagulho aí Ó, vou fazer aqui já Porque a gente já pode fazer isso aqui Pro Pro Indoraptor Porque essa cerquinha aqui É muito vagabundinha pro Indoraptor Eu tô até com medo dele quebrar isso aqui Então olha o que a gente pode fazer Pega a visão Mano, você que é linda, velho Ah, ele fugiu Calma, velho Calma Mano, fica de olho no Indoraptor aí Que ele tá Ele fugiu Mano, eles são muito inteligentes A outra fugiu também Ai, meu Deus Tá bom Tá aqui Eu fiz o buraco aqui na jaula Pra botar o negócio Eles já Já correram, filho Eles já viram que tinha um buraco Falei Vai embora Tá bom Tem um que tá andando perto de você Agora cadê Cadê a fêmea? Ah, eu não sei, Jaquinho Ah Tá por aí Tá por aí Mano, olha só Que seca bonita, galera Ela é muito top Mesmo E tem uma palavra muito legal dela Que eu vou mostrar pra vocês Que é isso aqui, ó Tá vendo que ela, tipo assim É bem mais bonita Do que a seca do Jurassic Craft Na minha Opinião Tá ligado? Tipo, eu acho ela Bem mais bonita E uma outra coisa também Que é bem mais legal dela É que, tipo assim Ela realmente funciona Direitinho Dá um choquinho Tá vendo? Ah Ela dá um pãozinho pra trás E não machuca É Não é um choque e mata Entendeu? Hum Entendi Entendeu o que eu quis dizer? Aham Então, tipo assim Ela é melhor que ela não vai matar os bichos Pelo menos eu acho, né? Pô, mas o bicho aqui é o A casa de papel Tá fuzindo direto? Né? Meu Deus Mano Botei aqui O bicho já tentou fugir já Jequinho É, eu ainda tô tendo que procurar o outro Você não achou até agora? Não, tipo Eu tinha achado Só que eu tive que botar um aí dentro Aí o outro foi E ia pro pé Mano Enfim, galera A ideia é fazer isso tudo aqui E também tem outras coisas legais também, ó Tem esse portão aqui Que é muito da hora Que a gente pode colocar também Que é um negócio incrível do negócio Aqui do mod Ai, peraí Coloquei no lugar errado Ele tem até uma plaquinha de dungeon, mano Tipo aquele bagulho de perigo, tá ligado? Choque Uhum Mó bonito Fica mó bonitão Aqui, ó, galera Vou colocar aqui O problema é que eu tenho que colocar certinho Olha só que top Área restrita E ó, quando abre Tá vendo? Ó, louco Só que eu acho que eu tenho que colocar pra esse lado aqui, né? Senão Não tem muito sentido Embora a restrita ficou pro lado errado Ficou pro lado dentro da seca É que perde um pouquinho de sentido Então deixa eu colocar aqui Ó, que top, mano Mano, mó bonito esse mod, galera Literalmente tem muito mais coisa também Como vocês podem ver aqui na lateral direita Tem, tipo, escadas, tá ligado? Que a gente pode usar Tem essas portas aqui industriais Que, tipo, são muito bonitas Mano, vou até fazer essas portas aqui Que parecem bem fácil Jaquinho Hum? Colocou os bichos aí dentro já? Não, tô procurando o seu Sumiu Não, qual? O preto ou o branco? É o preto Acho que ele foi pra cá, ó Não sei Ele tá vindo pra cá, na real Pretinho, pretinho Ai Cadê você, meu filho? Jason Jason Mano, ele pode ter caído na lava, hein? Isso aqui é um perigo, na real, hein? Eu acho que ele não deve ter ido tão longe, não Ele não seria maluco de se jogar na lava Mano, eu não sei Ah, tá de noite Então pode ser que ele esteja dormindo Que nem a sua aqui, ó Olha como é que fofinha Ela dormindo, galera Olha lá Muito bonitinha Uma movimentaçãozinha Ai, bebezinha, né? Tão fofinho Quando cresce, fica tão monstrinha Enfim, Jaquinho Vai procurando aí Eu vou fazer os itens aqui do industrial Pra gente colocar ali Vamos fazer o seguinte, galera Vou tentar fazer a jaula bem produzidinha, bem bonitinha E vou mostrar pra vocês o resultado final Mano, pode acreditar que o bagulho vai ficar da hora Então, mano, deixa o like aí Porque, sinceramente, esse mod aqui vai revolucionar nossas séries Olha esse portão, olha Que top Olha que top ele levantando Faz até o barulhinho, mano Vai revolucionar demais mesmo A gente vai poder fazer um montão de coisa legal Então vamos lá, Jaquinho Vamos trabalhar pra gente deixar o parque mais bonito Galera, fizemos a jaula E também crescemos nos nossos Indoraptors Mano, fala real, Jaquinho Se essa jaula não é linda demais Uhum Ela é bonitona Só tem um problema Esse barulho chato Ah, ah, ah Esse barulho é itens Mas, por exemplo A jaula do Jurassic Craft Fazer também um barulho de choque E tinha um maior problema Porque os bichos tomavam dano Você lembra disso? É mesmo E aí eles morriam Essa aqui, galera Não dá dano Não dá dano Eles podem ficar batendo a cabeça aí O dia inteiro Porque eles não vão morrer É, por mais que eles sejam vermelhos Eles não terão nenhum de vida Ai, Jefferson Eles estão brigando, eu acho Não, estão não Ufa Pensei que tivesse Não, eles estão ficando vermelhos Por causa da cerca, só Pensei que eles estavam brigando Eu aumentei muito o meu E o teu nem cresceu tanto, né? Cresce o seu aí, ó Deixa eu dar umas seringuinhas aí, ó E também, galera A gente colocou umas placas de alta voltagem ali também Que ficou muito top Ficou bem legal, mano Fala real Olha só o visualzão Que tá dando aqui Mano, eu gosto pra caramba desse mod Eu curti pra caramba quando eu vi ele Falei, tem que colocar nessa série Acho que a galera vai curtir Então se você curtiu Comenta aí embaixo Deixa seu like O que realmente vai revolucionar A gente vai fazer um monte de eslalas A partir dessas grades A partir desse mod Ainda tem outros blocos Outros itens também Que a gente pode fazer Tem tipo uns arames farpados Tem tipo umas escadas Tipo assim Boladas de indústria Mano, um bagulho muito louco Uns container também Muito doido Enfim O mundo O universo é o além Tekken O universo é o além Mas enfim A gente tem que fazer outra coisa também A galera falou pra caramba, mano O que? É, tem que acabar esquecendo Esses dinossauros bebem água, esqueceu? Ai E é Bota água no buraco Por que o senhor Indoraptor Tá me batendo? Não sei Ah, vai me batendo Ela tava com fome Eu acho, hein Não, mas tem um feeder ali O que que o feeder não tá fazendo? Não, e sabe qual é o detalhe? Teoricamente você é o dono dela E mesmo assim Ela te atacou, tá ligado? Literalmente Indoraptor é um dinossauro Que você não pode confiar, mano É, tô pensando Não pode confiar, né? Mas você não pode confiar Num bichinho daquele ali Aquele bichinho ali Ele só pensa em uma coisa Matar É só isso que ele pensa Matar Faz sentido Matar, matar Tá, vamos lá Vamos botar a aguinha Você já levou os baldinhos de água? Eu peguei um aqui Mas como tem água aqui do lado A gente só fica Vup Ah, não Tem um monte de balde de água Dentro do Ah, mano Matou de novo Mas enfim, galera Espero que tenham gostado desse episódio Se você gostou Deixe seu like Se inscreve No vídeo nessa Beijo Eu falei tchau E é nóis